Nós ali no bloco nem... Eu estou sempre a ver, mas... ...porque estivermos à frente. Mas essas informações é importante. Vocês no bloco estiveram sempre à frente? Basicamente, já. Eu tive 3-1 na Vayne. E a Vayne 2-1? Não, a Vayne estava 3-1 e foi nas TeamFights. Já, não fomos nós, que afiramos. Naquelas duas... A Vayne nas TeamFights ficou... ...ficou muito frita. A Vayne ficou... Não tinha ninguém assim de foco nela. Só tinha eu, mas a Vayne empurrava-me e pronto. Não tinha assim ninguém com CC para pará-la. Nós ali na Vayne tanto que logo iniciamos a Double. Estamos à frente. O Vayne estava dando trabalho do caralho. Não deixava também passar. Junto com Allinstar, estava a portugher. Bué, bué, bué. Também, Swain dá grande a cantar no Z. É uma pique, bué da... Obrigado pelo follow e bem-vindo à estrema. Bué, boa. ... ... ... Foi o Anoing e foi o Gabriel. MBT8. ... ... Estou a banir, não sei. ... ... ... ... Isto está a matar... Outra vez? O data conserva Alfa-fogo Não pode ser o abanito Ou caralho, sei lá Mas deixa esta cena até ao fim Eu sei, vou deixar Não deites tipo abaixo já Tudo bugado O bot nem te responde É tão grande Que ela nem responde Não há limites As pessoas tem o céu E não sabem o que é o valor E não tem o que é o valor E só que todos dizem Vai para mim que eu estei Se assim fosse Os notários Quisemos Exigirão-vos Os filhos 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 Ficaram Um Kindred Boas pessoal, bem-me já se teremos Será que se eu minimizar a página e voltar a abrir Posso pior? Sei lá Ah Vai acabar o tempo Um de vocês podia sair cara Senão eu é a segunda finalização hoje Já fomos Assim é que pode ser que não conte Pode ser que seja tipo um problema É que não conte Não Vou contar como é que não perdemos 3 pontos Perdeu? Já ganho Sim Pode desligar a ligar o PC Eu disse-lhe há pouco para fazer isso É, ela é nuvem Tô bom Você tem um negócio Ah E aí E aí E aí Tá foda a penetra. Tá foda de jogar de bagger. Querido! Tanto! Pá, deixa-me ver o meu love de penetra. Eee, muito afraquinho penetra. Penetra, isso é daquele texto penetra. O bot sabe o texto que tu me mandaste que eu mostrei-lhe o bot. Já ninguém vê a castle, só vocês. F***ing botanetes, mano. E aí, Pedro, eu vou sair aqui do outro lado. Hã? Porque eu nunca vou acessar. O pessoal que é o Pedro, eu fico com ele. O cara que eu entendo o outro lado. Temos que jogar não? Estamos a espéria. Não foi ruim se era o PC. O Morata é sério, pra ninguém se cair, eu disse queria e ele agradeceu-lhe. Tá só. Esse tu estás. E tá o Quintino. Já começa, pessoal. E tá o sem chance, não vou nada ver, eu vou sair. É só ele voltar. Vou lá no turno. Será que ele foi reiniciar o PC ou a torradeira? Foi, foi. Não, não, ele reiniciou o PC. Ele foi reiniciar o PC ou a torradeira? É. Tá foda. Se não tens leva, aquela falta é mesmo fora de meta, mano. O que vai? Então, porquê? Ah, és tu já está. A web está encravada à web a tempo. A puta encravou, ficou assim. Mas repara, estou web a concentrada a jogar, na altura. É leve, tipo, está a bug. Ela frisa. Usador, uma vez que você entrou no canal. Já estou a entrar. Faltaste. É, para desculpa, mano. Só desculpe se tu carregas agora no top. E fecha alguns programas que tens aberto e aí no PC que não usas. E tu vais comprar uma leve de 40 mocas. É verdade, é verdade. Há leves mais caras mas eu até vou para a mais barata. Também é normal, tá lento. Vou ficar ali, tens paia aberta. Entre 30 e 40 euros que é para vocês me verem em 4K. É porque ele tem aquilo para abrir automático, só que ainda não percebeu. Pai esta tarefa é fazer arranque de ligação. E metes só os programas que o PC precisa para arrancar. Os outros tipo Dropbox ali isto não é necessário. E o caraças tu é que inicias depois, não é iniciar com o PC? Estás a ver um menu iniciar lá do lado esquerdo inferior. Lá direito do rato, registro de tarefas. Carregas lá. Sou a convidado? E tem lá o menuzinho que diz arranque, não tem? Isto está em PTPT, não está? Pai, peraí, peraí, não me deixo de jogar. Pai, vai ser o midlife. Corre sempre bem quando é o midlife, arranca o jogo. Não, tipo, não me aparece nada. Deixa eu ver, arranca o jogo. Agora, desliga o que tu não queres. Basta, tipo, tens o nome que queres em cima, desativar. O AD direito também, desativar depois. O AD, se for do registro, é por ti. Miquelina, 95%. Tem que ser Miquelina isso. Onde é que já vai isso no meu PC? Onde é que você conhecia? Haha, Isabel muito fraca isso! Manda aí um print, um... Não, não dá. Para ser um minuto. Não, pronto, manda só para mim. Não diga ninguém. Quem é João Lina? Posso dar gol? Não, esperei. Deixa eu ver quem é João Lina. E a 6% muito fraca ou não? Com o que ninguém sabe? Essa João Lina é muito fraca. O que é que é isso? 6% Oh, veja, ela não curta É que tão Oh, mas não vai E aí, é meu só 20% E aí, o bot está estragado Ah, gosta Ah, está a melhorar, está a melhorar Posso falar para aquilo que tu tens que desligar? Mesmo assim... Eu já, eu já, Google Chrome, não é preciso para não Ah, não O iTunes é outro Posso? Não, tu sempre pode Olha, um... É João, João Olha, eu Eu tirei O Adobe Asus Produtos Transistor Asus Web Star, não sei o que Google, instalador do Facebook Não sei o que é que está aí fazendo Instalador do Facebook O iTunes O Google Chrome também No Windows Microsoft com um Drive Também Na Vígia Isso não, cara Isso é a Drive O Skype O Skype Skype já está Olha aí como ele gosta de que ir na gage Ah, isto é o da impressora. Também posso, não posso? Posso. Tipo, quando fores imprimir ligas a impressora e depois queres imprimir isso com tal coisa de chique. Ah, deixa eu ver mais. Vou ser clear. Ora bem, olha aí, olha aí os picos agora. Muita concentração. O que é clear já está? O delay launcher. Olha os picos. Olha os picos. Ah, quem foi? O delay launcher. Onde é que está isto? Mas qual com é isto? Ah, é da Intel, da Intel que desconheço também, nunca ouvi falar nem vi. Pode ser isto? Dropbox, desligue a Dropbox. Carta. E o Buscat também já está. E o BlueStack, o que é que é? BlueStack também é de um jogo, também já desativou. Oh, desativou a classe. Asus Web Storage, pode desligar. Deus. Deixem só o AVG, o delay launcher, não sei o que é que é. O gestor de áudio ou de autodefinição. HD, auto, background, qualquer coisa. O Jago Alperdite também pode usar aqui do lado. Tem pode. E os dois NVIDIAs. E o Power DVD, RDSS. E o que é isso? Power DVD até nem é preciso. É muito veneno. É, também. Mas não deixa tá. Isso não é uma cena de gravar CDs? Não faça a minha ideia, não me dá. Eu acho que é. Deixa eu ver. Pronto, e agora? Já posso sair? Pera. Pera aí, deixa-me só ver o Power DVD, RDSS. Pera aí, deixa-me só ver se isto vai responder. Isto vai ser muito bom. Pera aí. Contra um GP. Eu acho que ele está tudo. Hahahaha 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 E olha deixa eu dar o BDRC Acho que está tudo Acho que está tudo Outra Kindred Ah pode desativar também o Adobe Read Read Isso tipo Inicia quando tu carregares no euro Acho que já está tudo E até deixa eu ver Ah é que pena Depois faz Faz uma limpeza Estás fazendo sabes Hahahaha E uma Calista e uma E um Outro mal feito O que foi Pedro és tu? Ah ok Pois é o que eu estou a ver contra aquilo tudo Outro macaco Isto E é que é vivo És tu É o mal feito Ou o mal feito ou o GP O que é isso? O que é isso? Olha não é por nada Mas eles são Um lado deixo e o mal frente Não fosse um lado deixo Não é O nome chama Janber Mas quando saís do algo Mas lá fazes uma limpeza ao disco Não percebi O novo Janber Será isso? Mas depois tipo limpeza ao disco Tens de fazer uma limpeza avançada É só carregar lá limpeza avançada Carregar ok que ele já deve estar selecionado para o disco Que é o ser Em princípio é o ser E está feito E isso Fica aí eu tal A deitar o homem Não é só que na limpeza Tens de selecionar tudo também Tens que me falta mais não Tá? Fazer o update aí A drive dead no vídeo É já vou Mas é depois Não é agora caralho Boa sorte não te é a última Boa sorte caralho Tens de reiniciar o PC Por acaso? O GP não pode Com uma laranja Pá aqui ele pode Pá posso puxar qualquer um Menos um Menos um aranjas Pá só não posso puxar o GP Que ele tem uma laranja Do gás Mas Vai ser f*** de apanhar uma com isto né? Saltitona É flash Vai ter o seu a apanhar Uuuuuh Assim, o Malphite trouxe Foram as imagens para eles Tanque Não sei se é ele próprio E o GP nem Não sei se é ele Ou se ele começar Tem que E... ... 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 Falei ele não me apanha Pô, tem speed aqui, tem speed aqui e nunca mais Eu vou B pra ter Ward, tá quase a vir o Drake Tá quase o Drake up É, o Drake tá up, já não toi Agora é que pode tentar lutar ao Pedro, eu tenho ulti Tem que cuidar Fizeram Drake Já tenho que controlar o próximo Vê se consegues, Madlife Aquela cena de limpar as wards e meter wards antes do Drake Tu irei ao bot Agora não Era um Q quando tinhas a fúria Que regenero Ai, aquele dano que este champion dá, man Ah, eles estão a jogar boa equipa não É Este jogo tá tipo tudo a querer mal basicamente É muito foda de eu dar ulti em alguém Eles correm pra caralho Já foi, começou a que é dano, é mal feito. O outro tem saltinhos, o canoista também tem saltinhos. Deixa eu disso para vocês. Soltei, aproveita os minions. Eu sei cara! Agora que voltei a stream e... Está pior. Ainda estou! Voltei agora ao stream e todos aqui estão pior. Depois de contra três, sem ult. Não foi lá muito inteligente também. Tenham calma pessoal. Já vim com calma e falem. A gente está a perder mas é possível dar a volta. Claro. O Gp está aí na volta. Dá a vir a volta, sai, sai! O Gp está aí na volta. Oh Eu to a ir voto mas Ai essa calista ta bem forte Mete uma bola Não Não dava a apanhar esta puta Tipo é com bola e tipo speed Eu tentava apanhar aquela lista Mas é muito foder E este aqui a rescalbar É Ai é o ultimo meu Então não miro Hum É que a calista agora ta bem a frente Ta cheio de ataque speed Caetanes com facilidade Mais ou menos Deixa eu ver os itens dela Ela não tem que ir acessível É só tipo darem speed E ele da flash Não me bom Não me bom Não me bom Tinhas que dar taunt Mas ta ai tudo Nós não Não me bom Tipo entrem Tipo não me bom A gente tem que aproveitar Não ta mano Se a gente deixa eles darem engage eles ganham Ninguém morre Ninguém morre Morreu GTA É mas apanhei a gás Mas a gás esta Então já É que tipo A gente estar á espera E elevar dano Não da ta te a ver Não mas tínhamos que recuar ali Ta bem Eu não digo o contrário Mas a gente ia morrer Alguém de nós ia morrer Tinha a seguir E ta a sacar um dano A cena é essa Ali no exemplo Madlife apanhou a oportunidade De da taunt E eu ia também Não sei que E tu tavas a chegar Do top É o meu dano desse Desse bicho É os baleiros Ela tava É com a outra equipa deles O Malphite da um ulti E ele te morre Seja tu não da um engage Já tu vai acabar por morrer Que foda é isso Não da pra ta empatar muito Tem que ser basicamente como aqui No bot A gente quando matou o gp A gente tem que ir com tudo Pra cima Jogar com gaga Gastar de tudo e mais alguma coisa Seja tu é o megas Eu tenho Olha o megas Eu tenho o megas Eu tenho o megas Eu tenho o megas Ele deve duplo Deve estar a fazer direito, com certeza. Não, eu estou a puxar a volta. Apanha aí alguém. Mano, não deu, para chegar perto, o tio do GP, mano. O tio do GP... Fodeu para caralho. O tio do GP junto com o tio do Trash. E o tio do Malvaio. Eles têm combos. WTF? Eles têm combos e... Eu não consigo fazer nada. A minha pique foi um bocado fodido. As piques que eles picaram para mim. Não. E olha para este bicho. Olha. 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 O dano. Olha. 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 O dano que essa merda dá. Ele pôs-me a meio com um barril. Vem uns ao reino. 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 Ou não. Vem uns ao reino. Vem uns ao reino. Deve ter feito o que é. Vem uns ao reino. Podia ter feito mais tanque. Mas não ia adiantar. Não falta Olha aqui abaixo É, achou que foi rei por foda-se Eu tenho 31 novo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Qual era o L destes gajos , os gajos davam bem Tinha um diamond e dois platos um talão do que é E a dois golden É estes gajos Mas não nós já ganhamos equipas mais difíceis que este Ah, eu não digo não não é mas as vezes também encontras tipo platos e diamonds carregados, não Pô, isto foi raibu Este QP não mid E aquela lista? Deve ter a mania aquela Eu vou ver Walking Dead Já não vai lá É, acho que também vou fazer um competitivo Mas já podes ver?